Enquanto eles terminam de degustar, eu queria chamar o Marcos da Prática para falar um pouco sobre a prática, sobre esses fornos maravilhosos que eu amo, que são os melhores para as áreas mais bem casadas. Bem-vindo, Marcos. É um prazer estar aqui com vocês, representando a Prática. Eu sou o chefe Marcos, estou representando a Prática, que é uma empresa nacional que está presente em mais de 40 países, tá bom? Apresentando soluções completas para panificação, para fornos combinados, abatedores de temperatura e speed ovens, que são três fornos de finalização. A prática ajuda os nossos clientes a produzir comida de qualidade sem desperdício. É um prazer muito grande ver esses resultados, utilizando as nossas soluções em panificação, de forma precisa e com essa qualidade. É isso aí, é o nosso diretor Fábio. Sucesso sustentável é sucesso compartilhado. E um detalhe, aos ganhadores e a todos os clientes da Prática, a Prática tem um serviço de canal-chefe, onde, de forma vitalícia, toda dúvida que o cliente tiver de produção, de utilização do forno, pode entrar em contato com a gente, nós vamos auxiliar nas produções. Obrigada, Marcos. Música